Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, estamos recebendo a doutora Gabriela Furlin, médica, radiologista, falar de um ponto de vista bem interessante da relação da saúde com a saúde geral, a resistência insulínica, e vai ser bacana pra caramba, porque é algo de um ponto de vista que a gente nunca trouxe pra cá. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda e boa noite. Obrigada, André. Lê, prazer estar aqui com vocês, né? Duas pessoas aí, entre tantas figuras que me ensinaram tanto nos últimos anos aí, e nossa, fã desse canal. Muito bom. Nútri, quando a gente fez o convite pra Gabriela, ela já falou, nossa, aceito, mas tô bem nervosinha. Travou, travou, pra mim não te escondei. Tá ouvindo, Nútri? Agora tô. Então, a Gabi, né, faz parte lá da comunidade, né, do atletas low carb, profissional, sempre com um conteúdo muito bacana, né? Vejo agora pelo meu canal também no Telegram, ela sempre me ajudando ali a responder ao público. Gabi, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Por esse conhecimento todo que enriquece, né, o nosso, é, nossa comunidade, né, dos atletas low carb. Então, seja bem-vindo aqui ao canal e, né, estará sempre convidada aqui pra poder trocar informação. Porque o que você traz de informação pra dentro da comunidade é incrível. Que legal. Tá, tá incrível. Ela colabora demais, assim como os atletas se ajudam, ela traz informação, ajuda pra caramba. E foi bacana porque ela trouxe algumas imagens fazendo provocações pra que a gente pense um pouco de outra perspectiva. A gente, quando vê a composição física de alguém, a gente já tenta imaginar o estilo de vida, como tá a saúde metabólica da pessoa. Exames, né, questão hormonal, enfim. Mas, do ponto de vista da imagem, é bem interessante como ela tem, tá bem treinada pra identificar a situação, a saúde metabólica de várias pessoas. E vamos lá. Gabriela Forlin. Quem é a doutora Gabriela? André, olha, a minha história, eu sempre fui uma pessoa magricela, assim. Até levava bullying de tão magra, sabe? E, verdade, e nos últimos anos, eu fui tentada, tava trabalhando muito pesado, assim, não tava nem indo visitar meus pais, e ficando muito plantão seguido, e, cara, eu engordei de uma maneira, assim, que nem eu percebi. E comecei a alargar as minhas roupas, e uma pessoa que é alta esconde muito bem, né, quando tá começando a engordar, e o pessoal ao redor também não percebe, né? E, enfim, daí chegou uma hora que eu falei, vai, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. E aí, primeira coisa que eu pensei, vou me matricular na academia, né? Aquela primeira coisa que muita gente faz. Quando eu matriculei na academia, eu ganhei uma avaliação física na academia. E aí, quando eu ganhei a avaliação física, o professor fez, tal, todas as medidas e tal, aquela avaliação básica da academia, e no final ele foi me dar o relatório final, lá, mostrou os gráficos da avaliação dele, e ele falou assim, olha, você tá com sobrepeso. Falei, o quê? Se eu tô com sobrepeso? Aquela pessoa tinha uma cabeça, assim, que a vida inteira foi chamada de magricela, magra de ruim, aquela que tem a lombriga, perna oca, todas essas coisas, né? Eu tô com sobrepeso? Falei pro cara que a avaliação é essa, se é muito exigente. Falei pra ele, né? Se eu tô com sobrepeso, tá todo mundo mesmo, falei, né? Aquelas fases do luto, né? Que a primeira coisa é a negação, né? Foi engraçado que no dia seguinte eu até cheguei no trabalho e falei pras pessoas, se não acreditaram, o professor da academia falou que eu tô com sobrepeso, todo mundo me apoiando na minha negação, o quê? Tu tá com sobrepeso? Tá, demorei uns dias pra digerir a ideia e pensei, eu acho que ele tem razão, na verdade, porque já faz muito tempo que eu não sou a magra que eu era, né? E minha mãe sempre me falava, cuidado, Gabriela, eu era bem magrinha quando eu era jovem, agora eu tô esse tronquinho, se tu não se cuidar, não sei o quê, ela foi vendo, né? Eu já tava com o seu lixo no braço, tava uma coisa tenebrosa. E aí eu, bom, então eu tenho que fazer alguma coisa. E falando pros colegas de trabalho, eles falaram, Gabi, eu acho que agora tu tem que começar a escutar o seu luto, né? Eu, ah, quem que é esse aí, né? Nunca te ouvi falar, né? Não, ele é um médico. Foi em qual ano, Gabi? Foi? Foi em qual ano? Isso foi em 2019, faz pouco tempo. Faz dois anos, né? E aí eu trabalho no mesmo hospital que o Souto, né? E esses meus colegas conheciam muito bem o Souto. E aí eu falei, não, mas um médico que fala de dieta, dieta não funciona, cara. Não funciona pra ninguém, vai funcionar pra mim, eu não gosto de passar fome, eu gosto de comer, não vai dar certo. Não, mas ele sempre foi um nerd, sempre foi um crânio, esse é um cara diferenciado. Aí tá, eu comecei a futricar, vi uns vídeos do Souto, quando eu comecei a ouvir ele falar assim, as pessoas comem uma densidade nutricional baixa, elas têm sempre fome. Fome? Fome? Já me levantou assim, fome? Eu tô sempre com fome, isso faz sentido. Começou a falar que a gente tá restringindo muito carnes, que não come carnes, que come muito feijão com arroz. Minha alimentação é puro feijão com arroz. Ah, muitas frutas, realmente, eu acho que eu tô comendo bem. O que eu tô fazendo de errado, meu Deus do céu? O que ele tá falando tem sentido. Aí abriu aquela luz assim, eu não, vou estudar esse cara aqui. Aí fui fundo no blog, escutei todos os podcasts do Tribo Forte, porque eu sou uma pessoa compulsiva quando eu boto uma coisa na cabeça. Até o fim, mergulho de cabeça e tudo, né? Escutei tudo. Onde eu tava, tava tocando a voz do Souto falando, né? E aí comecei, né? E comecei assim, não, assim, a minha alimentação era o seguinte, eu acordava, eu já comia três, quatro bananas. Aí era uma xícara de leite com café, ou seja, era carboidrato, com carboidrato, altíssimo impacto glicêmico logo de manhã, não tinha nada de proteína. Não que eu não goste de ovo, mas dava trabalho fazer o ovo na minha cabeça e pra mim tava bom. Assim, eu achava que tava certo. Não tinha nenhuma noção, zero noção de nutrição, de densidade nutricional, de impacto glicêmico dos alimentos, nada. De meio-dia eu comia no refeitório do hospital, era feijão com arroz. Eu era a pessoa do feijão com arroz, era eu e feijão com arroz. Assim, olha, meu prato era quase inteiro feijão com arroz, nem um tipo de... Assim, era só feijão com arroz ali. Tinha um pedacinho da carne que eles davam com moderação, porque a carne era cara no refeitório. Não que eu não gostasse da carne, mas era feijão com arroz. Então, era carboidrato de manhã, era carboidrato de meio-dia, de noite, quando chegava em casa, eu ainda comia um leite com granola, que era mais carboidrato no fim. Então, era muito hipoproteica. Apesar de eu gostar muito de carne, me dava trabalho comer carne. Porque eu almoçava no refeitório, não tinha muita carne. Me dava trabalho, na minha cabeça, né, dava trabalho. E na minha cabeça tava tudo bem, e eu não tava entendendo por que que tava acontecendo tudo isso. Quando eu comecei a fazer, eu simplesmente reduzi um pouco o feijão. Eu não fiz, assim, muito direito, né. Reduzi os cargos e aumentei as proteínas. E tive um resultado muito expressivo no primeiro mês. Eu falei, poxa vida, esse negócio funciona mesmo. Agora que eu vou estudar mais fundo e agora que eu vou seguir direito. A partir do segundo mês, entrei na cetogênia. E amei o negócio, né, não larguei mais até hoje. Né, e fui emagrecendo. Só que daí, estudando, eu me deparei com essas questões da resistência insulínica. E aí, o buraco ficou mais embaixo, né. Porque daí, meus pais com resistência insulínica. Meu pai com diabetes há décadas, né. Eu formada desde 2012. E não sabendo tratar o diabetes dele. De repente, me vem toda essa epifania aí, né. Sair da Matrix, né. E enxergar a resistência insulínica. E perceber que, na verdade, meu pai não tava sendo tratado da melhor maneira. Como temos disponível aí, né. Pra tratar. E aí, eu comecei a tentar insistir com eles. A fazer essas mudanças nutricionais junto comigo, né. Só que, é muito difícil você implantar a ideia na cabeça de alguém. Por mais que você desenhe, explique, não sei o que, sabe. Ai, cara, difícil. Assim, era tudo que eu mais queria na minha vida naquele momento. Era consertar a alimentação deles. Porque eu tinha certeza que aquilo era a melhor estratégia pra eles. E baseado na melhor literatura e assim. Aí, eles faziam quando eu ia pra casa. Eu ia visitar eles uma vez por mês, assim. No dia que eu tava lá, eles faziam. Eles gostavam das comidas. Poxa, são maravilhosas. Minha mãe cozinha bem com, nossa, né. Carnes e legumes. E eles comiam quando eu tava lá. Diziam que comiam de vez em quando. Mas nunca tinha mudança nenhuma do peso de um mês pra outro, né. Quando eu voltava, eu, pai, não, isso tem que levar isso a sério, gente. Pelo amor de Deus, né. Não, temos que reduzir essas medicações. Tem que mudar essa alimentação e tal. Aí, cara, não deu. Deu muita briga, assim, no início, sabe. Eu tentei enfiar, goela abaixo, essas questões. Mas, porque são meus pais, né. Eu não faria isso com mais ninguém. Mas, por serem eles, né. Só que daí, o que que aconteceu? Eles começaram a perceber o emagrecimento meu. Porque ficou muito evidente. Cada mês que eu voltava pra casa, eu voltava diferente. E eles levavam um choque, assim, né. E eu sentava na mesa pra comer com eles. E eu comia que nem uma capivara, uma idosa. Comia toda a carne que tinha, toda a salada. E bem feliz, né. Mais feliz do que nunca, né. Ficando cada vez melhor. Chegou uma hora que meu pai falou assim. Ô, Gabriela, que meus pais são da colônia, né. Eles passaram fome na infância. Enfim, tiveram uma infância muito simples. E construíram a vida depois na cidade, né. Então, aquela preocupação das famílias do interior, né. Você tá passando fome em Porto Alegre? No final de semana, você come desse jeito. E tu tá emagrecendo, assim. Tu tá passando fome. Tu tá precisando de comer mais comida e tal. Eu como assim todos os dias. Todas as carnes que eu tô levando de vocês aqui. Eu detono com elas, né. Eu como assim maravilhosamente todos os dias. É assim a minha estratégia. Minha estratégia é até a saciedade. Eu vou comer até a saciedade e não me incomoda, né. Falei pra ele. Aí ele olhou assim. Olha, eu acho que tá me interessando esse teu negócio. Eu não posso tentar fazer isso. Eu, meu Deus. Quando ele falou isso, agora que eu te pego, né. Eu vi um desejo genuíno. Um interesse genuíno vindo dele. Nossa, agora senta aqui. Vamos conversar tudo de novo. E aí expliquei tudo de novo. E ele, acho que eu vou tentar fazer isso aí. O que tu tá fazendo? Me parece legal. Gostei da ideia de comer até a saciedade e conseguir emagrecer. Eu nunca consegui emagrecer na minha vida, né. Eu me conheço por gente. Meu pai é com aquela barriga chegando no lugar antes dele, né. Aquela barriga. A síndrome metabólica escrita, né. Aí ele falou. Tá, vou tentar fazer. Tá, então tu vai tentar fazer. Tu vai fazer bem direitinho. Nós vamos fazer sim. Tu vai fazer um mês. Mas tu vai fazer um mês. Só um mês. Mas tu vai fazer exatamente tudo que eu disser. Tu não vai sair. E aí ele começou com um mês na cetogênica mesmo. E eu ainda falei pra ele. Cara, eu acho que tu vai perder aí uns 5 quilos no primeiro mês. E se tu não perder isso. Se tu não gostar, eu não vou mais te encher o sapo. Por que eu falei isso? Porque ele era virgem de dietas. Tá, uma pessoa com mais de 100 quilos. Com síndrome metabólica. E que nunca teve esse efeito de sampona. A gente sabe que acontece rápido o emagrecimento no início. E alguém que é virgem. Então eu falei isso. E ele, nossa. Tô interessada nesse negócio. Eu posso comer até, assim, quando eu quiser. Sim. As carnes, a natura. Os ovos. Inclusive não precisa tirar a pele do frango. Não precisa tirar a pele do frango. Mas não pode o arroz. Meu Deus. Assim como eu era o feijão com arroz. Meu pai era o arrozinho, né? Assim, eu conseguia. Ah, será que ele vai conseguir, né? Teve um benefício. Que foi o lockdown. Foi bem na época que deu o lockdown. E meu pai tinha muitos eventos sociais. Assim, saía pra jantar 3, 4 vezes por semana. E os amigos dele, tudo o mesmo padrão. Assim, nutricional, sabe? E aí, se ele estivesse começando a estratégia. Saindo com os amigos dele. Eu não sei o que ia acontecer, né? Toda vez que ia chegar numa janta. Ia escutar aquele discurso, assim. Que não é por mal que as pessoas fazem isso, né? Mas fazem. Imagina, Gelson. Que um arroz vai te fazer mal. Imagina que essa polenta aqui vai te fazer mal. Polenta que teu pai sempre comeu, né? Ai, come um pouquinho. Ai, eu fiz essa surpresa. Tu não vai me fazer satisfeita, entendeu? Esse tipo de discurso ali, eu não sei se ele iria suportar no início, né? E pra nós foi um benefício esse período ali que aconteceu isso. Porque foi bem no período do início da dieta deles que eles ficaram fechados em casa e tiveram mais controle sobre a sua alimentação. Não tiveram esses eventos sociais nesse período. Depois que passaram os meses, nossa, meu pai se adaptou muito bem com a cetogênia. E comendo até a saciedade, emagrecendo enlouquecidamente, sem fazer um exercício. Desde o início eu falei pra ele. Pai, você precisa fazer. Existe hipertrofia, não vai perder massa muscular. Mas o cara, assim, aquele gringo, só sabe trabalhar, entendeu? Dorme mal. Tem todos os outros fatores pra gente usar na cetogênia. A bola é que isso é muito importante. Mas na alimentação ele entrou de cabeça também. E aí que tem essa diferença. Em poucos meses ele perdeu 20 quilos, né? Ele conseguiu perder aqueles 5 quilos no primeiro mês. Depois ele seguiu perdendo. Eu não sei, foi menos de 6 meses que ele perdeu esses 20 quilos aí. Sem botar um pezinho pra fora de casa pra se exercitar. Foi só na alimentação. E comendo até a saciedade. E às vezes até exagerando demais no salame, nos queijos e nas nozes. Que ele até poderia ter tido um resultado melhor se não tivesse exagerado tanto nisso. Mas eu deixava. Estava muito satisfeita com ver meu pai pela primeira vez na vida. Consegui dizer não pra arroz, pra massa. Coisas que eu... Até, olha, achei que... Ele me surpreendeu muito, assim. Foi muito legal o resultado dele. E, cara, daí agora no reencontro com os amigos, né? Quando algum viu. Meu Deus, o que aconteceu contigo, Nelson? Como é que aconteceu? Cara, meu pai é assim tão alegre, né? Tão disposto. Agora ele entrou na academia. Faz um mês que ele entrou. Legal, legal. É, se tu ver, né? Essas coisas a gente tem que insistir, não pode desistir, né? E agora ele entrou no platô, né? Então, eu fiquei insistindo. Tem que entrar na academia. Tem que ganhar uma massa muscular. Tem que melhorar teu sono. Tem que ter o estresse. Os outros fatores que ainda fazem parte da síndrome metabólica. E que a gente precisa resolver. Pra resolver tudo, né? Mas, enfim. Foi uma jornada sensacional, assim. E daí os amigos começaram a fazer, né? Nada influencia tanto quanto o exemplo. E o diabetes dele? O diabetes dele tá ultra bem, assim. Eu só não tirei a metformina ainda, porque, enfim, é a última medicação que se tira. Não se tem pressa com isso, né? Mas eu tenho a intenção de baixar a insulina do jejum dele pra baixo de 5. Até lá não vou descansar. Mas a gordura do fígado já zerou, né? E os outros marcadores estão espetaculares, assim. Ele teve uma melhora espetacular. Eu sinto, assim, um alívio, né? Porque aquela pessoa que tava, assim, caminhando muito para o mau caminho. Eu não sei como ele não tinha infartado ainda. Só porque ele não fumava mais. Ele fumou para o último mais de 30 anos, né? Graças a Deus. Mas ele tinha todos os fatores de risco, né? Pra ter um infarto, um AVC. Tem um anjo da guarda enorme que segurou as pontas até agora. Até ele conseguir. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Eu cometi um erro aqui, ó. Não falei com a turma antes de falar. E daí eu também não parei mais de falar. Então, boa noite aqui atrasado. Mas vamos lá. Antes de tarde do que nunca, né? Grande Elton, boa noite. Rodrigo Morales. Elton falou que ia ser... Ah, ele falou pra mim hoje. Eu esqueci o ódio. Falou, falou. Cara, ele deu boa noite aqui de 7 horas da noite. A live é de 8h30. Vamos lá. Marcelo, boa noite. Doutor Andréa Mazieiro, boa noite. Cláudio Paiva. Analia Beruti, boa noite. Wellington, Nelson Silva. Célio Paladino. Cristiano Silva. Amália. Amália que tá na comunidade, que é corredora também. Boa noite. Wagner. Vasco Freitas. Eric Alves. Wagner Lopes. Guga. Animador. Boa noite. Juan Carragal. Tem umas perguntas, tá? A gente vai responder algumas perguntas mais na frente. Vamos seguir aqui com a história da Gabi e falar sobre a resistência sulim. Nútil, quer comentar alguma coisa? Não, vambora. Bela história. Vambora. Gabi, magrinha, sofria bullying, alcançou sobrepeso e resolver, ó, tá em controle aí o diabetes do pai dela, já já zerado, maravilha. A intervenção majoritariamente nutricional, né? Do ponto de vista nutricional, Gabi. É importante. Ótimo. Vamos lá. Gabi, pra quem tá chegando agora, o que é a resistência insulínica? Então, é importante a gente conhecer alguns conceitos de glicemia e de o que é a insulina, né? Pra que que ela serve? A insulina tem várias funções. Ela é um hormônio secretado pelo pâncreas, né? Mas a principal função dela, eu diria que é controlar os níveis de açúcar no sangue, né? Então, quando a gente... A gente tem uma faixa da normalidade no açúcar no sangue, do açúcar no sangue, no jejum ele vai de 70 a 100, né? E quando a gente come, a gente aceita uma faixa um pouquinho maior pra cima, né? Acontece que quando a gente come alimentos muito ricos em glicose, e nisso o carboidrato é disparado, a maior ponte de elevação do açúcar no sangue, né? Quando a gente come muitos carboidratos, a gente eleva o açúcar no sangue acima da faixa da normalidade, acima do limite superior da faixa da normalidade. Esse sangue, ele não pode circular no nosso corpo com níveis de glicemia acima da normalidade, porque esse sangue, ele tá circulando em todos os teus órgãos, alimentando todos os teus órgãos, passeando pelo teu cérebro, né? Teus nervos, o teu pígado, os teus rins. E se ele tiver com a glicemia elevada, ele vai lesar esses órgãos. Ele é tóxico. Por isso que o diabético não controlado acaba perdendo a visão, tendo problema nos rins, porque o sangue com a glicemia elevada é tóxico e lesa órgãos. Então, toda vez que a gente come e eleva a glicemia acima da faixa do normal, e isso acontece, o nosso pâncreas imediatamente aciona um alerta vermelho no nosso corpo e o nosso pâncreas imediatamente secreta a insulina, larga a insulina na corrente sanguínea, e a insulina é como se fosse uma chavezinha que vai pegar aquela glicose e vai jogar pra dentro da célula. O fígado, por exemplo. Então, ela chega lá e a glicose não entra sozinha, ela não sai sozinha da corrente sanguínea, ela precisa da insulina, que é a sua chave pra jogar pra dentro da célula, pra tirar da circulação e botar dentro da célula. Então, a insulina vai lá, secretada pelo pâncreas, pega a glicose do sangue, abre a portinha e joga pra dentro do fígado e normaliza de novo a sua glicemia, né? Isso é um evento normal, isso acontece naturalmente. Acontece que como a gente tem uma alimentação hoje em dia muito rica em carboidratos, e especialmente açúcar, a gente acabou fazendo picos o tempo inteiro de glicemia acima do nível do normal e o tempo inteiro produzindo essa insulina. Chegou um momento que os nossos órgãos já estavam lotados dessa glicose, daí, por exemplo, o pâncreas chega lá, produz uma insulina, aí a insulina chega lá na chavinha, tenta abrir o fígado pra jogar essa glicose pra dentro, o fígado diz assim, cara, aqui não dá mais, não te obedeço mais, não abre essa porta pra ti, que tá cheio. Aí, o pâncreas sabe que tem que manter a glicose no sangue e nos níveis da normalidade, então ele vai lá e produz mais insulina, produz cinco, seis ao invés de uma, e joga aquelas chavinhas todas lá pro fígado pra empurrar essa glicose e forçar pra dentro da célula. E ali começou a resistência insulínica. Quando o teu pâncreas começa a ter que produzir muito mais insulina do que ele produzia lá no início para conseguir manter os teus níveis de glicose no sangue dentro da normalidade, porque isso é prioridade. A tua glicemia tem que ficar dentro dos níveis da normalidade, e o teu pâncreas se espreme pra produzir muito mais insulina pra manter isso normal. E isso é uma coisa que acontece de maneira silenciosa, a gente não detecta vendo a glicemia de jejum, porque o pâncreas tá trabalhando muito, muito, muito mais, produzindo muito, muito mais insulina, mas se a gente vai lá e coleta a glicemia de jejum, ela tá normal, porque ele tá dando conta. Ele tá trabalhando dez vezes mais, vinte vezes mais do que deveria, e ele tá dando conta de manter a tua glicose no sangue normal. Mas a tua doença já começou. Quando você desenvolveu a resistência insulínica, você já está doente. E aí que tá o problema que a gente fala, né, dos exames de rotina não incluir a insulina de jejum, se a gente fica procurando só pela glicose do jejum, eu gosto de pensar como um iceberg. A gente já tá construindo a base desse iceberg a partir do momento que a gente começou com a resistência insulina. Lembra que o iceberg tem toda aquela base embaixo da água que é muito maior que a pontinha que fica em cima da água, né? Quando a gente procura a glicemia de jejum alterada, a gente tá olhando só pra pontinha do iceberg. E aí esperar essa pontinha aparecer, cara, já faz dez anos que você tá com esse problema. Não precisava ter esperado tudo isso. E até chegar nessa pontinha e desenvolver o diabetes e alterar a glicemia de jejum, você já colheu muitos outros frutos. Aumentou triglicerídeos, caiu o HDL, você já ficou com sobrepeso, talvez até já esteja obeso. A gordura no fígado apareceu em ti. Tu sabe, faz anos isso, nunca deu bola. Como assim, gente? Isso é a base do iceberg, entendeu? A gente tem que aprender a enxergar a resistência insulínica, que tá debaixo do nosso nariz, todos os dias, tá dentro da nossa casa. E a gente não enxerga, e a gente acha que tá tudo bem. Por que a glicose no sangue tá normal? Mas não importa porque a glicose no sangue é só a pontinha desse iceberg. E veja bem, olha que perigo, porque lá, bem na ponta do iceberg, o que provavelmente vai acontecer é uma doença cardiovascular, porque a resistência insulínica é o principal fator de risco para a doença cardiovascular. O que é doença cardiovascular? É o que mais mata hoje no mundo. É infarto e AVC. E a qualquer momento, uma pessoa que tem resistência insulínica, ela pode infartar. Ela não precisa, não tem assim uma linha reta e que vai acabar desenvolvendo diabetes tipo 2, vai chegar na pontinha. Só quando estiver lá na pontinha vai infartar. Não, cara. Você pode infartar quando tá no meio da base do seu iceberg e não tá nem enxergando porque só tá olhando pra cima da água. Entendeu? Então a gente precisa educar as pessoas e os profissionais de saúde pra reparar a resistência insulínica de maneira mais cedo, porque não precisa esperar. Na verdade, não deve esperar. Não tem por que esperar, né? E a resistência insulínica caracteriza justamente o diabetes tipo 2, que é uma doença do estilo de vida, né? E qual a diferença do diabetes tipo 2 pro diabetes tipo 1, Gabriela? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Ele desenvolve uma doença autoimune por vários fatores, enfim, genéticos e ambientais, vírus, enfim, várias coisas podem comprometer ali. E aí as células de defesa da pessoa com diabetes tipo 1 atacam o pâncreas e destroem o pâncreas dessa pessoa. E aí o pâncreas dessa pessoa para de produzir insulina. E aí ela fica incapaz de lidar com a glicose alta no sangue. E isso é muito grave. Lembra que a glicose no sangue não pode estar elevada de maneira alguma. Ela pode ficar elevada naquele momento até o pâncreas produzir insulina e resolver ela. Mas ficar elevada não dá. Não pode. É perigosíssimo isso. E sem insulina a gente não pode ficar. A gente sempre tem que ter uma insulininha. Quando a gente tem o nosso pâncreas funcionante, nós não somos diabéticos tipo 1, a nossa insulina está sempre ali, em níveis baixos, dando conta, fazendo seu papel. Não existe vida sem insulina. A insulina não é vilã. Então o diabético tipo 1, ele não tem insulina. As células de defesa dele por essa doença autoimune destruíram as células beta do pâncreas que produziam insulina. E aí o pâncreas dele não funciona. E aí esse cara precisa administrar a insulina exógena. Porque para substituir a insulina que o pâncreas dele não produz. Lembre-se que não existe vida sem insulina. E esse cara não produz nada de insulina. Então o diabético tipo 1 é uma doença autoimune que é preciso administrar a insulina. É preciso aplicar. E o tipo 2 é justamente ao contrário, né? Excesso de insulina. O tipo 2, ela entra em remissão, é controlada. Mas o tipo 1 não tem cura, né? É preciso administrar a insulina para o resto da vida, né? Sim. É isso. É uma coisa muito perigosa quando o pessoal começa de maneira autodidata a estudar a low carb e cetogênica. Porque a gente fala muito que a gente não tira a insulina dos diabéticos. Mas quando a gente fala isso, nós estamos falando de diabéticos tipo 2. Realmente, a grande maioria dos diabéticos tipo 2 acaba retirando a insulina exógena, né? Agora, os diabéticos tipo 1, eles nunca retiram a insulina. Eles podem reduzir a dose. O cara usava 50 unidades de insulina por dia. Passou a usar 15 depois da dieta. Mas 100, ele não vai ficar. Porque o cara com diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona. E não existe vida sem insulina. Isso que eu ia falar agora. A abordagem nutricional, a melhor abordagem justamente para as duas situações de diabetes é baixa em carboidratos, né? Baseada em comida de verdade. Sim, inclusive o diabetes tipo 1, né? Porque, afinal, quem causa a hipoglicemia e o descontrole glicêmico é o excesso de lipase, né? E uma pessoa que restringe os carboidratos na sua alimentação, tendo diabetes tipo 1, ele reduz muito a aplicação de insulina. Fica mais barato. Exato. Olha, não é barato a insulina. Não é barato. Até tem no SUS, mas quem tem condições compra a mais cara para poder adaptar melhor as suas alimentações. Para não ter que fazer as suas alimentações em cima. Olha que chato, né? Imagina. Vou aplicar insulina a tal hora, vou ter que comer tal coisa a tal hora. Imagina isso na tua vida, no dia a dia. Que chato, né? Quanto mais fisiológico a gente conseguir deixar essa insulina, ou seja, quanto mais cara ela for, melhor ela fica para essas estratégias, né? Melhor fica para o paciente com diabetes tipo 1 poder ter mais liberdade alimentar. E ele pode comer de tudo, realmente. Ele só tem que controlar aplicando a insulina correta, calculando a quantidade de carbo, de proteína, até mesmo de gordura para ele vai influenciar. Para nós que temos um pâncreas, gordura não vai influenciar. Mas para ele até isso, porque ele realmente tem que fazer tudo exogenamente. Ele tem que fazer o serviço que o pâncreas dele não consegue fazer, né? Fica econômico o diabético tipo 1 fazer low carb, que gasta menos com insulina, usa muito menos insulina, muito menos. Ele tem menos episódios de hiperglicemia, porque quem mais causa hiperglicemia é o carboidrato. E ele tem menos episódios de hipoglicemia, que isso também bate muito na tecla, né? Quem é que causa hipoglicemia? Não é a falta de carboidrato, é o excesso de insulina. Quem é que você acha que vai ter mais casos de hipoglicemia? Um diabético tipo 1 que aplica 50 unidades por dia ou um que aplica 15? E veja bem, eu estou falando no contexto de alguém que aplica o que precisa conforme a alimentação, né? Não que o cara esteja economizando, comendo a pizza e aplicando só 15, que daí não vai dar certo, né? Ele vai ter hiperglicemia, né? No contexto adequado, né? Nutri, então atletas... Diabéticos podem fazer com segurança no caso, né? Deve, deve. É a principal estratégia para o diabético, tanto tipo 1, né? Com essa explicação da doutora Gabriela, quanto o diabético tipo 2, né? Inclusive, eu tive uma paciente diabético tipo 1 e ela brincou até, né? Que o pessoal da farmácia que ela ia comprar, perguntou o que aconteceu, se ela tinha trocado de farmácia, porque ela parou de ir toda semana comprar a quantidade que ela comprava de insulina. Ela falou assim, não, eu comecei a fazer uma dieta com menos carboidrato e, aliado também com o tratamento médico, a gente reduziu a quantidade de insulina. E ela tinha muito episódio de hipoglicemia no meio da madrugada, né? Que é uma coisa comum, às vezes, de acontecer com o diabético tipo 1. Então, ela tinha muito esses episódios. E, enfim, a estratégia low carb, a principal pessoa, seja atleta ou não, é a estratégia low carb cetogênica, né? Eu gosto de trabalhar sempre com a dieta cetogênica, mas a estratégia com menos carboidrato é a principal para qualquer pessoa que tem diabético. Tanto tipo 1, quanto o diabético 2, que é adquirida. E como a gente já teve várias lives aqui, né? Com o Cláudio Holanda, com o professor Diego, eles tiveram a remissão do diabético 2. E agora, o pai da Gabriela está chegando lá. É, ele já está com critérios de remissão, realmente. Ele é só ainda... Diabetes, ele não tem mais, né? Mas ele ainda está desconstruindo a base do SBR dele, assim. É muito bom. Já desconstruiu toda a ponta, enfim. E está desconstruindo o finalzinho da base ali. E eu quero, realmente, uma insulina de jejum bastante exigente para ele. Talvez eu nem precisasse ser tão exigente assim, mas é o meu pai, né? É. E, inclusive, né? Hoje é aniversário do meu pai, né? 70 anos. E... E, né? Vim correndo para fazer a live, né? Mas o que eu me chateava muito... Porque, assim... Como a Gabi falou, né? É muito difícil a gente... Eu, como nutricionista... Tentar convencer a família. Sabe aquela questão do santo de casa não faz milagre, né? É o que acontecia aqui em casa. Então, muitas vezes, eu mandava o meu pai no médico, né? Falava, então vai no médico da sua confiança. E aí, ele fazia os exames, mas não pedia insulina. Aí, o que os exames davam, né? Davam dentro da normalidade. E ele falava, o meu médico falou que eu estou com os exames de uma criança. Está tudo bem. E meu pai é obeso, né? Ele já reduziu agora o peso, assim... Acho que ele perdeu uns 10 quilos, né? Também está nesse processo, igual o pai da Gabi, né? De ir desconstruindo esse iceberg, né? E, enfim... Quando a gente fez... Eu falei, não, eu vou pedir a insulina. Você vai fazer... Quando eu pedir a insulina, que ele quase infartou. Ele teve um dia muito... Ficou muito nervoso. Quase infartou. E aí, ele ficou preocupado, né? E aí, a gente fez o exame da insulina. Estava nas alturas. E aí, foi que... Aquela coisa, a água bateu na bunda, né? E aí, ele se preocupou. Aí, ele começou a dar ouvidos para mim também, né? E começou a fazer a dieta. Começou a fazer jejum. Hoje, ele faz o jejum. Adora o jejum. Então, eu acho que isso é uma coisa comum, né? A gente tenta passar isso para os nossos familiares, né? Mas, se não tiver algo que faça com que a pessoa corra atrás disso, né? De ou um susto, ou porque viu a influência, né? Igual os amigos do seu pai, né? Gabi, que viram ele emagrecer, viram ele melhorar. Então, se não tiver, às vezes, um incentivo, às vezes, não acontece. Mas, é algo que a comunidade médica deve se preocupar, né? De falar com o paciente e pedir os exames, principalmente o da insulina, que vai ter ali um respaldo para falar se realmente está tudo bem ou não. E hoje, essa questão da resistência à insulina, eu falo assim, que hoje eu bato o olho em alguém na rua, isso aí não precisa nem de exame, né? Por conta da circunferência abdominal, eu falo, ó, faz o exame só para a gente saber quanto que está, porque está na cara, né? A circunferência abdominal, né? Essa questão da estetose hepática, ela tem essa ligação com a resistência à insulina, né? Então, eu falo que esse exame, para saber se tem a resistência, muitas vezes, nem precisa. Só de olhar, a gente consegue falar, né? Que tem que fazer uma dieta com menos carboidrato. Exatamente. É o que eu chamo de shape da síndrome metabólica, né? É. É o gordinho, e é principalmente aquela obesidade central abdominal, que representa a gordura visceral, que é aquele gordinho que era tipo o meu pai, que ele tem a barriga projetada para frente. Quando tu olha ele de costas, ele parece magro até, ele parece normal, assim, eu troco. E quando ele vira de lado, dá aquela barriga para frente, assim. Essa é a obesidade visceral. Ela se comporta dessa maneira. No início, tu nem enxerga a obesidade visceral. Ela vai se acumulando muito entre órgãos, ela consegue ser bem significativa, sem aparentar ser gordo. E a pessoa já está com bastante gordura visceral, que é a mais perigosa. E no final, ele fica com aquela barriguinha de chupo para frente, cada vez maior, e a do meu pai é um negócio. E é a mais perigosa, a gordura visceral. É engraçado que ele perdeu tanto essa barriga dele, que a gente vai de vez em quando na praia, no camelô dos chineses, ver roupa e tal, gosta muito de ver roupa. Ele foi e tentou pedir a pé, gente. Olha que é a alta imagem. Ah, lá na lua, né? Vai tentar provar a pé do chinês. Nem eu não entro na pé do chinês, jura? Não entrou, né? Mas, assim, eu achei o máximo. Todo mundo achou o máximo. Doutora Gabriela, na pergunta do Maurício Renan. Glicemia média estimada, o que significa e qual o valor de referência? Esse aí, geralmente, é calculado pela glicada, né? A pessoa pega a glicada e vê embaixo a glicemia média estimada dos últimos três meses, né? Mas, assim, quando a gente fala em calcular o Roma e R, é engraçado que veio essa mesma pergunta para mim no Instagram hoje. A pessoa tinha só a glicada e queria calcular o Roma e R. Tinha só a glicada e só a insulina de jejum. Mas não é o adequado, assim, para você calcular. O Roma e R é um marcador muito interessante. A gente não falou dele, né? O Roma e R é um marcador de resistência insulínica. A gente pega a glicemia de jejum, multiplica pela insulina de jejum e divide por 405. É uma das formas de calcular. É a forma mais comum. Insulina de jejum vezes glicemia de jejum dividido por 405. Esse valor tem que estar abaixo de 2. Se esse valor está acima de 2, você tem algum grau de resistência insulínica. Alguns assustadoramente alto. Outros só um pouquinho alto. Mas tem que estar abaixo de 2. Se estiver abaixo de 1, excelente. Mas abaixo de 2 já está ok. Não pode estar acima de 2. Mas tem que ser a glicemia de jejum mesmo. Não pode ser essa estimada pela glicada. Tem que ser coletado no mesmo dia. A glicemia de jejum e a insulina de jejum para a gente fazer essa correlação. Porque lembra, a glicemia de jejum ela é baixada pela tua insulina de jejum. Então uma está muito relacionada com a outra. E a gente tem que ver as duas no mesmo momento. Tem que ser coletado junto para calcular. A glicemia dos últimos 3 meses da pessoa. Ela omite grandes hiperglicemias e grandes hipoglicemias. Pode ter uma glicada legal. Mas isso de repente está omitindo grandes picos para cima. E vales para baixo. Episódios ricos. Então tem que cuidar disso na glicada. A glicada é o dedo duro. Vai dizer realmente se você está tendo ruim ou não. É uma média cumprida de 3 meses. O cara não consegue fazer uma dietinha na última semana antes de ir no médico e esconder. Nesse sentido sim. Ela pega até 3 meses. Mas ela tem essa desvantagem. De repente se tiver muitas hipoglicemias e hiperglicemias ela não te acusa. Trazendo agora mais para o campo do esporte. Embora a situação da resistência insulínica, diabetes tipo 2, seja mais comum em pessoas com sobrepeso. Também acontece com bastante frequência em pessoas com a composição corporal boa. Isso é comum. A gente vê atletas que vivem com enxurrado de carboidratos, comendo carboidratos refinados, muitos gés. E depois que se aposentam ou diminuem a intensidade do volume de treinos, começam os problemas de saúde. E estava falando até antes da live que recentemente um nutricionista entrou em contato com a gente pelo Instagram da Slow Carb. Ele competia com fisiculturismo. Hoje ele parou de competir, mas ainda tem uma boa composição física mas está com diabetes tipo 2. Então há situação também que atletas precisam abrir os olhos. Nutre. E doutora? É. É muito comum. Justamente por esse consumo excessivo de carboidrato. E a gente vê aí pelo que as diretrizes recomendam que é uma quantidade absurda para treino. Então isso é algo que eu recebo de consultório, né? Que é aquele atleta que tem uma composição magra mas que realmente está com resistência à insulina ou que já adquiriu aí o diabetes tipo 2. E aí realmente é por conta disso. Porque se nós formos pensar no atleta, né? Ele busca ali a questão da saúde. Mas por essas recomendações, essas quantidades excessivas de uso de gés ou de suplementação com muito carboidrato ou aquelas noites de massa, né? Acaba exagerando nesse consumo de carboidrato. E aí eu falo, uma hora a conta vai chegar. Porque tudo bem. Quem está ali no início vai indo. É aquela coisa, vai construindo o iceberg. Eu adorei essa forma que você explicou. Está construindo o iceberg. Mas uma hora a ponta do iceberg vai aparecer. E aí a gente vê muitos atletas diabéticos ou com resistência à insulina, desesperado, né? Buscando ajuda. E aí a gente começa a fazer essa redução de carboidrato e logo volta ao normal, né? Então é muito comum isso acontecer. Uma hora a conta pode chegar, né? Não chega pra todos. Assim como boa parte das pessoas que fumam a vida toda e morrem de velhos mesmo. Sem nenhum problema. E doutora, aí acontece normal também, né? Com o passar dos anos, a tendência é que nossa sensibilidade à insulina vai diminuindo, né? A metabolismo desacelera. Então, ter uma boa base alimentar, assim, por tanto, fura a dieta é fundamental pra todo ser humano, né? É, por vários fatores, né? Nosso limiar pessoal de gordura reduz com a idade. Às vezes, você nem ganhou mais peso e já está desenvolvendo aí uma doença que você não tinha antes, né? Nem mudou a alimentação, nem ganhou mais peso, mas piorou porque piorou o limiar pessoal de gordura. Porque perdeu massa muscular, né? É uma coisa muito comum no idoso, né? Perder massa muscular. Por isso que eu assisti tanto, né? Com o meu pai nos treinos de força, né? Queria muito que ele tivesse. Agora ele começou a manutenção da massa magra é fundamental no idoso. Ah, uma pergunta aqui. Resistência insulínica, covid. Alguma consideração, doutora? Nossa! Foi desde o início, né? Dos casos de covid, a gente vem vendo relatos de uma correlação fortíssima de pessoas com resistência insulínica ter um desfecho pior no covid, né? E aí, a gente sempre vê Ah, tem covid... Engraçado. Eu faço plantão, né? Da radiologia, enfim. Vejo muitas tomografias de tórax, né? Quando eu... Por causa do covid, enfim, né? Quando chega embaixo, no topinho embaixo da tomografia de tórax, eu sempre enxergo o topinho do fígado. E adivinha o que tem nesses fígados dos covid que vão pro hospital, né? Que já são uma população um pouco mais complicada que vieram até o hospital muito frequentemente. Eu já falei até pro pessoal que faz a máscara da tomografia do tórax ali. Faz, por favor, economiza um trabalho aí. Bota a observação. O fígado tá com densidade reduzida, sugerindo estetose. Deve ser considerada estetose porque eu tenho que escrever isso em todas as tomografias. Falei pra eles, né? É uma correlação fortíssima, assim. Quem tem resistência insulínica tem muito mais frequentemente uma progressão pior por covid, né? E aí ele tem todos aqueles comemorativos da síndrome metabólica. Tem a estetose hepática, tem a gordura visceral aumentada, tem o HDL baixo, tem os triglicerídeos elevados, né? Muitas vezes tem diabetes, tem pressão alta. Você vai ver os taxas de mortalidade por covid nos países aí. Acontece muito mais mortalidade nesses pacientes, nesse tipo de paciente que tem resistência insulínica. Você não pode pensar em diabetes tipo 2, a própria pressão alta, que a maioria dos casos é causada também nesse contexto de resistência insulínica. Diabetes tipo 2, a pressão alta, a obesidade central, que é o aumento da gordura visceral, a gordura no fígado. Você não pode pensar como entidades separadas. Você tem que pensar como galhos de uma árvore que tem um tronco só. E o tronco é resistência insulínica. Então as pessoas têm que enxergar isso. O tronco. Não adianta ficar podando os galhinhos, dando remédio pra cada coisinha, e todo ano voltar lá e dizer tá controlado o meu diabetes, tá controlada a minha pressão. E a resistência insulínica tá como? Todo ano você tá podando o galho da árvore. Por que que não corta de uma vez o tronco, né? Se concentra em reverter a resistência insulínica, né? Perfeito. Só dar boa noite aqui também pro professor Kali, treinador de grandes triatletas, foi treinador da Seleção Brasileira de Triatum, tá aí no programa brasileiro também. Muito bom. E doutora Gabriela, como a gente pode saber se tem resistência insulínica ou não? Existem, tem algumas características. Você já falou aqui, pressão alta, baixo HDL, triglicerídeos elevados, mas tem mais alguma coisa? Vamos primeiro falar todos os critérios oficiais de síndrome metabólica, né? Até pra não esquecer de nenhum, vamos ver aqui. Obesidade central. A obesidade central, ela é medida pela circunferência abdominal da pessoa, então a gente tem como referência até 102 centímetros pra homem e até 88 centímetros pra mulheres, tá? Isso tenta estimar a gordura visceral. Lembrando que pode ser falho se a pessoa tiver uma gordura subcutânea muito grande, pode superestimar o que a gente não tava querendo ver, porque a gente não tá querendo ver a gordura subcutânea, tá querendo ver a gordura visceral. É uma medida indireta da gordura visceral essa. 102 centímetros pra homem e 88 pra mulher. Primeiro critério é esse, obesidade central. Segundo critério é a hipertensão. A sistólica, que é o número maior da pressão, né? Acima de 130 ou a diastólica, que é um número menor acima de 85. 130, 85. Um dos dois ali já é mais um critério. Glicemia acima de 110, glicemia de junho, ou um diagnóstico estabelecido de diabetes tipo 2. Terceiro critério. Quarto critério é triglicerídeos acima de 150. Reparem que não é LDL. É triglicerídeos que interessa aqui. Acima de 150. HDL, quinto critério, abaixo de 40 em homens e abaixo de 50 em mulheres é problema. É mais um critério. E existem critérios não oficiais que a gente chama que é o ácido úrico, a estetose, que é a gordura no fígado, o PCR e a ferritina. O PCR e a ferritina como marcadores inflamatórios, né? Neste contexto de síndrome metabólica, a gente considera como mais um critério não oficial. Não precisa ter todos esses critérios para diagnosticar síndrome metabólica. Basta ter três dos cinco principais, que é a obesidade central, a pressão arterial, a glicemia, o triglicerídeo e o HDL, tá? O que que eu, minha opinião, pecou, a medicina pecou em não colocar nos critérios diagnósticos do síndrome metabólica o ROMA-IR e a insulina de jejum. E eu acho que isso é um dos motivos para os médicos não pedir a insulina de jejum e muitos médicos não sabem interpretar a insulina de jejum e o ROMA-IR. Olha só, né? Que bizarro uma coisa dessas, né? E a primeira coisa é alterar quem será no futuro próximo a gente atualiza esses critérios diagnósticos de síndrome metabólica e inclui, né? Para abrir os olhos de maneira oficial aí para os estudantes de medicina, né? Olharem para a insulina de jejum que, preferencialmente, ela sozinha abaixo de sete estaria ok. Tem um livro, até teve alguém que comentou sobre Alzheimer, diabetes tipo 3, diabetes, o Alzheimer por alguns estudiosos é considerado, é chamado de diabetes tipo 3, né? Em alguns estudos. Porque o Alzheimer está relacionado com a resistência insulínica a nível cerebral. Ele tem múltiplas, múltiplos fatores de risco, até genético, enfim, não é uma coisa só. Mas tem um, eu sempre chamo a atenção e o médico, Dale Bradson, ele é americano, escreve Dale Bradson, né? Ele escreveu um livro com um protocolo de tratamento e prevenção do Alzheimer e a insulina de jejum que ele usa nos pacientes dele é muito mais criptosa do que essa dieta, é mais baixa ainda que isso, é 4,5. Então, dá uma olhada na tua insulina de jejum, alguém ativou a seria, eu, dá uma olhada na tua insulina de jejum e repara se ela está maior que 7 ou se você quiser ser mais criterioso ali pelos critérios de Dale Bradson, acima de 4,5, né? Idealmente que ela esteja abaixo disso, calcule o seu Homem-R com a insulina de jejum e a glicemia de jejum. Ele tem que estar abaixo de 2. Abaixo de 1 é excelente, mas ele tem que estar abaixo de 2, se estiver acima de 2 é problema. De 2 a 3 é um limbo, assim que é o mesmo limbo que a gente fica com a insulina de 1 entre 4,5, 7 e 10, que é uma variabilidade que a gente escuta entre médicos e nutricionistas como referência da insulina de jejum, né? Existe também essa incerteza do Homem-R que fica entre 2 e 3. Acima de 3, é até... tá com a saúde na etabólica, certo, né? Tá muito ruim. Agora, de 2 a 3 é um limbo perigoso, que é melhor não citar, entendeu? Então, por isso que a gente diz que tem que estar abaixo de 2. E a insulina de jejum também, ela não pode estar muito elevada. Eu gosto sempre de fazer uma ressalva que nos diabéticos tipo 2 de maneira mais tardia, esse pâncreas pode entrar em algum grau de insuficiência, cansar de se espremer tanto para produzir tanta, 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 tanta insulina todos os dias ao longo de tantos anos, nessa construção do iceberg, ele pode entrar em insuficiência e ele pode perder a sua capacidade de produzir insulina. Essa perda da capacidade pode cair o nível da insulina. Isso é perigoso. Por isso que é interessante você ter o acompanhamento de um médico nesse momento quando vai avaliar os exames para não deixar passar esses casos aí de diabéticos tipo 2 mais avançados que estão com uma insulina de jejum falsamente baixa por uma insuficiência pancreática. Isso aí vai ter jeito de a gente enxergar isso, a glicemia vai estar mais elevada, enfim, tem outros marcadores para a gente ver a função pancreática que o médico vai analisar nesses casos. Mas veja bem, a gente vê muito frequentemente pacientes com diabetes tipo 2 sendo tratados com insulina exógena. Sabe que a gente fala que é apagar fogo com gasolina, né? O diabetes tipo 2 a causa dele lembra era a elevação da insulina. E realmente tem gente que chega lá no final num grau de insuficiência pancreática tão grande que realmente quase que vira um diabético tipo 1 e tem que começar a aplicar. Mas é uma minoria. O que a gente vê na realidade é que a maioria dos diabéticos tipo 2 que está aplicando insulina exógena tem um pâncreas ainda funcionante. Ele está se espremendo, ele está sofrendo muito, mas ele funciona ainda. E é tudo que essa pessoa não precisa é mais insulina exógena para alimentar ainda mais a sua resistência insulina. É um negócio desesperador. Claudilene. Boa noite. Todos os meus exames estão bons. Estou fazendo low carb já há três semanas sentindo bem. Legal. Tem manchas escuras no pescoço, axilas e cintura. Como acabar com elas? Percebi que diminui. Ah, sim. as manchas escuras também são um sinal de resistência insulínica que pode acontecer. E tem mais um sinal de pele que também pode dar de resistência insulínica que chama acrofórdon. São bolinhas de pele, bolinhas, berguinhas assim, de carne, né? Também pode ser um sinal. Então, às vezes, você pode ir num dermato e o dermato que estiver treinado com a resistência insulínica pode dizer isso aqui tem cara de resistência insulínica. Às vezes, está na cara. Ah, só para deixar registrado também, a André Aida perguntou na comunidade, ela disse que queria saber mais sobre o impacto de laticínios na low carb. Nutre. No sentido da... Enfim, né? Se for pensar nessa questão da lactose, né? Que é o açúcar do leite, eu acredito assim, tá? Eu vou falar o que eu acho do leite. Hoje, o leite que a gente toma não é esse leite que você tem ali, né? A vaca que você toma aquele leite. O leite está de caixinha. Então, ou seja, esse leite, ele é um leite que tem, né? Uma questão da industrialização. Você vê um leite que dura seis meses numa gôndola, né? Não pode ser algo tão saudável assim. Então, é nesse sentido que eu imagino, tá? Que esse leite, apesar também da questão da caseína, né? Que é a proteína do leite, mas em pensar na questão dessa produção do leite, tá? Que o leite não deveria ser tomado. Diferente, por exemplo, se você, né? Às vezes, toma o leite cru, que ainda existe um problema, né? Dessa questão de mastite pra poder tomar esse leite. Então, ou seja, eu não considero, tá? O leite algo interessante pra se tomar dentro de uma dieta, tá? Mas, assim, vou tomar um leite de vez em quando. Isso não é um grande problema. Eu só não acho interessante tomar muito leite, também pela questão da lactose, principalmente aí quem tem resistência à insulina deve diminuir o consumo, mas evitar o consumo excessivo do leite e, se puder não tomar, eu acho muito melhor, né? Essa é a minha opinião com relação à questão do leite. Aí também tem uma questão da caseína, né? Muitas pessoas têm alergia à proteína do leite, que é a caseína, e às vezes não sabem que tem essa alergia e aí começa a ter alguns problemas gastrointestinais, problemas de pele. Então, por este motivo, né, leite, o leite cru, não seria, eu não, né, indico para os meus pacientes. Mas laticínios, os derivados do leite? Os derivados também. Tem que ter uma, um consumo, né, bem restrito. Inclusive, tem pessoas, vão pensar, naquelas pessoas que fazem dieta carnívora e consomem queijo, tem problemas de pele. E às vezes não sabe por que tem aquele problema, e aí vai ver por conta do queijo. Então, pode consumir queijos, né, os lácteos, mas também não em excesso, tá? Eu sempre brinco, né, como a gente fosse pensar na sobremesa, né, é sempre um pouquinho, é sempre, se, ah, vou comer o queijo, não comer o queijo inteiro, como aqui em Minas, né, o pessoal faz, põe um queijo mineiro, não, você pode comer um pedaço, mas que não seja algo excessivo, que não seja algo que você coma com muita frequência, tanto os queijos, quanto os iogurtes, né, se você for comer algo lácteo, sempre isso, mas não usar isso em excesso, não consumir os lácteos em excesso, ter um pouquinho de parcimônia no consumo, e o leite cru evitar. Gabriela, já deixando aqui uma pergunta do Elton, qual adoção artificial ou natural provoca menor impacto na secreção da insulina pelo pâncreas, sucralose, aspartame, sacarina, acessupame, stevia, xilitol, e eritritol? O stevia e o eritritol, aí, nessa lista, seriam as minhas escolhas, né, por serem naturais, né, e terem um baixíssimo impacto glicêmico e pouca caloria, né, xilitol tem um pouco mais de caloria, né, mas ainda tá muito bem aceitável e a sucralose, apesar de ser artificial, eu consumo, eu tenho, por exemplo, o whey com sucralose, não vejo problema nisso, mas, assim, não tem estudos, assim, o uso de grande quantidade todos os dias, é um adoçante artificial, né, não recomendo o uso de adoçante diariamente, eu utilizo o adoçante, assim, como uma exceção, pra fazer um bolo aqui e ali, né, a gente tem que reacostumar o nosso paladar a tirar o doce, né. Em relação a desenvolver resistência insulínica, quais são os piores alimentos? Açúcar, em primeiro lugar, né, a frutose tem um papel fundamental ali no início da esteatose hepática, é quase uma discussão, assim, de quem veio antes, o ovo ou a galinha, né, porque a resistência insulínica, a tose hepática ali, as duas, não sei quem que começa primeiro, né, e depois se alimentam, né, e a frutose tem um papel fundamental, a frutose, a bifrutose, porque a sacarose, que é o açúcar de mesa, é feito 50% de frutose, 50% de glicose, e atenção, porque a frutose, porque a frutose não tem impacto glicêmico, né, e às vezes as pessoas pensam só, ah, o que importa é impacto glicêmico, mas a frutose sem impacto glicêmico, ela tem um papel fundamental na resistência insulínica, e veja, eu já vi saco em supermercado vendendo frutose, dizendo assim, sem impacto glicêmico, tipo, diabético, compra isso aqui, pelo amor de Deus, não me faça isso, né, não tem impacto glicêmico, mas, né, vai direto ali para o teu fígado alimentar uma esteatose, não vai colaborar na tua resistência insulínica. Agora, açúcar, então, tá disparado, né, entre os primeiros, inclusive os açúcares escondidos, então, tem que ler rótulos, não tem escapatória, vai ter que ler rótulos, se for comprar, se for comprar comida de verdade em açude, feira de peixaria, não vai ter esse problema, porque não vai ter que ler rótulos, né, mas, enfim, a vida real, a gente consome produtos também industrializados, e nesses momentos, a gente tem que ler rótulos e evitar, inclusive, esses açúcares. Farinhas, né, farinhas refinadas, é terrível para a resistência insulínica, né, são as duas primeiras coisas para você tirar da sua vida, né, açúcar e farinhas, farinhas de alto impacto glicêmico, trigo, milho, mandioca, né, tapioca, é, a própria aveia, né, tem muito impacto glicêmico, e não é fonte de fibra, não é uma boa fonte de fibra, né. É claro que, não, exceção, quando é exceção de verdade, não é problema nunca, mas a gente vendo crianças na escola, tomando achocolatado, aquele danoninho que é cheio de açúcar, é, suco de caixinha, pão, biscoito, salgadinho, pelo amor de Deus, isso tudo é que vai levar um dia a pagar o preço, né, doutora? Cara, eu acho engraçado, que às vezes as pessoas perguntam, criança, pode fazer uma dieta, você está de brincadeira, ninguém pede, tem autorização para comer um biscoito, com suco de caixinha, todos os dias na escola, e ninguém vê problema nisso, levar toda hora, né, não tem problema de vez em quando, uma exceção, mas essa é a rotina da criança, e fala sério, ninguém vê problema nisso, e daí na hora de comer comida de verdade, ovo, né, poxa, proteínas de origem animal, comida de gente, que a gente sempre comeu, desde os primórdios, né, do homem, junto com saladas, poxa vida, não é isso que vai fazer mal para uma criança, né. Dá refrigerante, soco de caixinha, várias vezes por dia, mas pergunta, quantos ovos pode comer por dia? É, os ovos, meu Deus, esses dias eu publiquei um almoço, que eu estava com pressa, trabalhando, e não fui sair para almoçar, eu levei meia dúzia de ovos, não tem noção de quantas mensagens eu recebi, cara, na verdade, eu nem consegui comer todos, porque eu não estava com tanta fome, mas eu comeria tranquilamente, se tivesse fome, meia dúzia, e sem medo nenhum, comida de verdade não será o seu problema. Doutora, o doutor Souto, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, algo tão ruim quanto a resistência à insulina, é resistência à evidência, né, justamente provocando essa reflexão, também da classe médica, que ignoram os bons níveis de evidência, e você enxerga muito isso, dos seus colegas? Nossa, bastante, gente, olha, impressionante. É engraçado, já teve caso de COVID, que um colega meu foi me mostrar, assim, olha só, tô apavorada, um jovem, magro, atleta, veio aqui, e fez a tomografia, e tá, tá meio complicado, nossa, tô, tô, assim, eu, mas essa pessoa não tem uma síndrome metabólica, não? Não, imagina, é magro, é atleta? Eu falo, deixa eu olhar a parte, assim, do topinho do abdômen ali, só pra dar uma espiadinha, poxa, uma gordura visceral proeminente, e adivinha, quem tava lá no fígado? A gordura no fígado? Não, mas não pode, é magro, faz exercício, gente, vamos tentar a síndrome metabólica, às vezes ela é muito silenciosa, cara, é complicado. Como é que desenvolve a gordura no fígado, doutora? A gordura no fígado, cara, que vergonha da Gabriela, até 2019, porque não tem um dia que faz ultrassom, e não pega paciente com gordura no fígado, né? E às vezes eles não sabiam que tinham, e daí eu falo assim, você tem gordura no fígado, a primeira pergunta que o cara vai fazer é, meu Deus, eu espero que faça, né? Se tiver um pouco de preocupação, ele vai dizer assim, como é que eu tenho isso, e o que eu tenho que fazer pra isso? E até 2019, a concepção que eu tinha de gordura no fígado, era assim, a pessoa tá exagerando muito em calorias, seja lá de onde for, tá engordando, e assim desenvolve a gordura no fígado, era isso que eu tinha na minha cabeça, entendeu? E aí a pessoa me perguntava o que fazer, a minha resposta era tipo assim, ah, você tem que emagrecer, você tem que cuidar do seu colesterol, assim, ai, né? Não dá pra dar esse tipo de resposta pro paciente, é por isso que ano após ano, eles voltam com a gordura no fígado, cada vez maior ou igual, mas poucos resolvem, né? Hoje, o que eu falo, né? Chego na sala, olha, você tá com gordura no fígado, você sabe de onde que ela vem? Ah, eu acho que ela vem da alimentação, né? Sim, e o que que é que você come que tá te dando essa gordura no fígado? Muitos falam gordura, né? Porque o intuitivo é, ah, eu como muita gordura, vai dar gordura no fígado, mas não, né? A gordura no fígado, ela vem de carboidratos em excesso na alimentação, que são transformados entre glicerídeos e armazenados no fígado. Então, e principalmente, o açúcar foi o fator principal pra começar essa esteatose, por causa da frutose em excesso, que vem do açúcar de mesa ou dos sucos de caixinha ali, que é muito rico em frutose, né? Carópsis, né? Pra adoção. Exato, é. Então, não tem um dia que eu vá fazer uma agenda de ultrassom que eu não vá ter uma conversa sobre alimentação com o paciente, porque a causa da esteatose hepática é alimentar, né? E eu preciso orientar esse paciente a o que que ele tem que fazer, né? Ele tem que restringir carboidratos na alimentação pra resolver. E, olha, graças a Deus, no período da pandemia eu peguei vários pacientes, assim, veio em leva que eles já estavam sabendo disso. E aí eu fiquei surpresa porque eu comecei a reduzir os graus de ultrassom, de esteatose no ultrassom, ou mesmo desaparecer, né? E eu fiquei muito feliz. Ai, meu Deus, agora vai. Os portugueses estão fazendo direitinho, os nutres também. Até perguntava, né? O que eles estavam indo e tal. Mas foi só uma leva, assim. A grande maioria não sabe. Ou mesmo é orientado a cortar gorduras. E daí eles ficam muito frustrados, assim, porque às vezes eles estão fazendo bem certinho a dieta que foram orientados por nutres, por médicos, olha só, né? A cortar gorduras. E a esteatose cada vez pior, ano após ano, né? Poxa, dá uma dor, né? O paciente que tá se esforçando pra fazer uma alimentação, tá fazendo tudo direitinho e tal, e não vai resolver, né? Porque isso vem realmente de carboidratos em excesso na alimentação à esteatose hepática. E é uma doença muito importante. Não faça pouco caso disso. É a principal causa de falência hepática, de cirrose e de transplante hepático hoje no mundo. Passou as hepatites virais e passou... Passou o álcool. Passou a cirrose alcoólica. Já faz tempo que passou. Primeira causa. Então, não fica tranquilão andando por aí com o fígado gordo, não achando que tá tudo bem. Você tá com um negócio que é melhor se livrar, né? Muito importante. Dá a importância, a real importância pra essa posição. A gente finalizar aqui, ó. Bárbara Silvestre. Doutora Gabriela, que prazer. Adoro suas explicações. Tenham síndrome dos ovários policísticos, insulina tá 7,5. Síndrome dos ovários policísticos eu acho que a gente nem citou aqui, né? Ela faz parte da base do iceberg nela. Ela tem... A grandíssima maioria da síndrome dos ovários policísticos é causada por uma resistência insulínica a nível ovariano, né? Então, esses pacientes também pegam muito nas ecografias, né? E muitas vezes eles são simplesmente orientados a tratar tomando anticoncepcional. É aquela velha tática da medicina tradicional de tratar olhando apenas o sintoma, né? Diabetes, eu vejo a glicemia de jejum aumentada, que é o critério diagnóstico do diabetes, que também infelizmente não está nos critérios diagnósticos utilizar o Roma e R a insulina no jejum. Quem sabe no futuro próximo a gente atualize esses critérios diagnósticos porque precisaria, né? Ah, vejo aí a glicemia de jejum alterada. Controla a glicemia de jejum pra controlar o seu diabetes. É aquela velha história, tá podando o galinho da árvore, né? Outro galinho da árvore, a síndrome dos ovários policísticos. Ah, não tô menstruando todo mês, tô com irregularidades menstruais, tomo anticoncepcional, faz a pausa, menstrua. Odeio um galinho, só que assim, tá menstruando, mas tá ovulando? Não tá indo na causa, né? Não tá ovulando, né? Tá menstruando, mas não tá ovulando? A gente quer botar de volta essa mulher nos eixos hormonais dela, e se a causa é a resistência insulínica, o tratamento será fundamentalmente na dieta. Tem que cortar carboidratos, né? Pra... Por quê? Por que a gente insiste que tem que cortar carboidratos? Porque pra resolver a resistência insulínica, a gente precisa baixar os níveis de insulina no sangue. E pra baixar os teus níveis de insulina no sangue, a gente precisa cortar carboidrato, que é o que mais eleva a glicemia no sangue, e toda vez que eleva, exige a produção de insulina pelo seu pâncreas. Então, toda vez que você come um carboidrato, você faz um super pico de insulina pelo seu pâncreas. E esse super pico estimula a sua resistência insulínica. Enquanto você seguir fazendo esses super picos comendo carboidratos, você não vai conseguir reverter a sua resistência insulínica. Você tem que parar de fazer picos de insulina, manter a insulina baixinha. Lembre-se, a gente precisa de insulina pra viver umas baixinhas, pra resolver a resistência insulínica, pra gente voltar a ter sensibilidade à insulina nos órgãos, pras chavinhas conseguirem de novo abrir as órgãos com mais facilidade. Ó, vamos lá, só mais uma pra terminar que já deu a nossa hora e tá massa demais. Opa, essa não. Wellington Souza, boa noite, existe alguma relação entre hipertensão e glicose, doutora? Sim, hipertensão, várias, vários casos, não todos os casos de hipertensão arterial sistêmica, mas eu já li estudos estimando 50% dos casos, as chamadas, a chamada idiopática, que a gente não sabe bem a causa, se estima que grande parte dos casos de hipertensão arterial sistêmica também esteja relacionada à resistência insulínica, né? Mas, assim, tem outras causas também, por exemplo, estenose de artéria renal e tal, esses casos aí teria que tratar a causa, né? Mas entenda que também é um galho dessa árvore, a hipertensão também é um galho dessa árvore, em muitos casos ela é causada pela resistência insulínica. E veja, olha que interessante, quando a gente começa uma dieta low carb cetogênica, a gente, mais uma ação que a insulina faz é reabsorver sódio e água pelos rins, né? Então, quando a gente corta carboidratos no início da dieta, a pessoa elimina muito mais água e sódio pelos rins, é chamada natriurese de jejum, né? A insulina não está mais estimulando a reabsorção de sódio e água, então você está eliminando mais sódio e água. E esse é um cuidado que uma pessoa tem que ter quando inicia uma dieta low carb cetogênica, que é tomar mais água e aumentar a ingesta de sal. Porque se não aumentar a ingesta de sal, ela vai ter episódios de hipotensão, fica tonta quando levanta, ter dor de cabeça, né? Sintomas de um distúrbio hidroeletrolítico, né? Que é tão facilmente resolvido pelo aumento da ingesta de sal, veja bem, né? E aí, essa redução, essa perda de sódio e água pelos rins faz muitos hipertensos reduzirem ou retirarem medicações para pressão alta. Então, tem que cuidar se você está tendo hipotensão depois no início de uma dieta e toma remédio para pressão, pode ser que você não esteja mais precisando, olha que interessante, talvez você não esteja mais precisando desse remédio para pressão. a pressão. Ó, deu nossa hora, está chegando um monte de perguntas, eu vou pedir desculpa, o Instagram da doutora Gabriela está aqui na descrição do vídeo, tá? Sigam ela, acompanhem, quem quiser entrar em contato com ela, manda pergunta lá, tá? Ela está prontamente disposta a ajudar quem for preciso. Boa noite, quem chegou agora, boa noite, quem está mandando perguntas, boa noite, que acompanhou. Doutora Gabriela, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi show. Nossa, muito obrigada André, é uma honra estar aqui com vocês dois, olha. Muito bom. Foi maravilhoso, vai ter que vir outras vezes, porque não para de chegar a pergunta aqui, tem muitas dúvidas, aguarde que você vai vir aqui, vai ter a... Eu falei quase nada da radiologia, realmente. Vai ter que ter a dobradinha aí, André. Já tem o tema, né? Agora é marca a tela. Show. Muito obrigada. Valeu, Tô, Tri, boa noite. Boa noite, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau,